Michael, a gente fez uma publicação na fanpage em relação às ruas e aos recapos. Como que funciona esse cronograma da prefeitura? Vocês vão estar analisando aquelas ruas que as pessoas colocaram nos comentários e a possibilidade de chegar ou não nessas ruas. Ô Rodrigo, beleza? A gente tem acompanhado aí a matéria que você fez, outros pesquisadores fizeram também, e a população já caiu em cima ajudando, colocando o nome das ruas. Essas ruas que o pessoal passou, já estão todas anotadas. A gente vai percorrer essas ruas e à medida que a gente for passando dessas ruas, a gente vai colocar prioridade, porque tem ruas que cabem recapos e tem outras ruas que vai essa lama asfáltica, entendeu? Então a programação vai ser essa, a gente já está quase finalizando e logo em seguida a gente vai publicar também esse cronograma aí. É válido esse pedido da população em relação a colocar o nome das ruas? Isso está sendo analisado? É muito válido, a população tem que cobrar mesmo, postar, porque é ela que paga esse trabalho aí. E ela quer resultado, a cidade infelizmente está com bastante buraco, a chuva, esse período agora é época de chuva constante e vai danificando cada vez mais. Só que a gente pede encarecidamente à população que tenha um pouquinho de paciência que a gente vai conseguir tentar atender a todos, né? Já existe um cronograma, Dida? Já tenho uma ideia, sei que você assumiu há pouco tempo, mas lá na secretaria já existe um cronograma pronto? Já existe sim. Tem algumas ruas já previstas? Isso, semana passada foi o dia que eu assumi, né? E o pessoal lá da infra já tinha um cronograma para seguir já. E a gente vai pegar, juntar junto com esse pessoal que foi publicando, colocando o nome das ruas, e a gente vai dar uma percorrida. E eu, como estou chegando agora, né? E eu quero saber qual rua que é e dar a preferência. Então é interessante a população colocar aí o nome da rua, às vezes até a foto também, para a população acompanhar o trabalho da gente e saber que está sendo atendido, né? E você acha que vai ter dinheiro para tudo isso? Já sabe dizer, ou você imagina de onde vai vir esse recurso? A gente vai terminar agora a Rua Primavera. A partir daí a gente vai sentar com o Santus, que é o nosso diretor lá, e vamos calcular certinho e passar para o prefeito Roberto Negrão aí certinho os valores, né? E até com o pessoal, a gente está com o pessoal reduzido, mas eu creio que vai dar sim. Já está pensando. Não adianta ter o caminhão lá e não ter recurso também para fazer os e-caps, né? A gente vai correr atrás. Então, querido, nós vamos estar acompanhando aqui. Obrigado pela entrevista e conta com o apoio da gente aí do que for preciso. Parabéns aí pelo cargo. Obrigado aí, você sempre está publicando aí e levando a informação para a população. Isso é legal.